BARBACABELO E BIGODE Tem um ranking aí, ô produtor? O produtor já vai atualizar, ele no momento que o Tinga terminar, ele já vai ter o ranking atualizado, beleza Então pronto, então pronto Então vamos lá, 10 perguntinhas pro Tinga E vamos ver, algumas tem até opção aqui pra você tentar acertar, tá bom? Você vai ter 10 segundos pra responder, viu, Tinga? Se você não souber, chuta qualquer coisa aí, o importante é chutar pro gol O importante é arrematar pro gol Lembra do livro, Tinga Chama a sorte Primeira pergunta para a Tinga Quem é o maior artilheiro da história do Cruzeiro? Aristizaba O maior artilheiro da história do Cruzeiro, Aristizaba Sua resposta final? 5, 4, 3, trocou o seu Vamos saber, a resposta é? Errou! Tostão é o maior artilheiro da história do Cruzeiro Mas calma! Calma, calma, foi só a primeira É que o Cruzeiro tá sem nenhum tostão hoje em dia Agora tem, agora tem Que ofensivo, rapaz Calma, vai dar tudo certo Um erro já Segunda pergunta para a Tinga Quem era o goleiro do Cruzeiro? No título da Libertadores de 1976 É a sua resposta final? Certa a resposta! Já não vamos cair Já empatou com o Henrique Muzi Já se salvou do rebaixamento Terceira pergunta para a Tinga Quem marcou o primeiro gol do Cruzeiro Na goleada por 6x1 contra o Atlético? Tem que falar isso mesmo? Tem que relembrar? Guerreiro? Guerreiro? Será? Leandro Guerreiro é a resposta do Tinga? Ai, que muita gente fez gol, né? Vai passar na cara mesmo, velho Guerreiro, sua resposta é final? É Errou! Roger Flores É Aos 9 do primeiro tempo Pera, que uma goleada dessa é difícil lembrar É, muito gol, né, Tinga? Muita lenhada, né? Deus é mais Não gostei de lembrar, velho Um acerto e dois erros para a Tinga Calma, tem muita coisa para acontecer Vamos para a quarta pergunta Em 2019, no meio da crise celeste Tiago Neves mandou um áudio para Zezé Perrela E esse áudio viralizou Como começava esse áudio? Fala, Zezé Isso? É só a resposta final? Fala, Zezé Deixa eu tentar replicar aí 5 É, fala, Zezé Acerta a resposta Fala, Zezé Bom dia, cara Tinha um bom dia, cara Mas a gente acertou, ele acertou Esse momento é maravilhoso Fala, Zezé Bom dia, cara Eu gosto de lembrar Dois acertos, hein? Já estou pensando em classificar para a sul-americana Dois acertos Cuidado com a alianja Cuidado com a alianja Vamos para a quinta pergunta Aqui para o Tinga Nosso convidado especial Em 2018 Itair Machado Chamou a Federação Mineira Para a porrada Em qual setor do Mineirão Isso aconteceu? Opção A Vão saindo a porrada no campo B No camarote C No túnel Ou D No estacionamento Repassa as opções Estacionamento Campo, camarote, túnel Ou estacionamento Tinga Estacionamento Não chuta aí É a resposta final Errou Ele chamou para o Tune Ele não foi túnel não Ele falou foi Tune mesmo Se tu falasse Tune Eu ia direto O Tinga pensou bem Foi naquela ideia Do te pego lá fora Te pego lá fora Quer ver? Escuta aqui Dá tempo Não é túnel não É Tune Tune Tá bom Tá bom Dois acertos Ele errou por pouco Foi quase no estacionamento Foi um pouquinho para frente Para trás Quer dizer Próxima pergunta para o Tinga Em 2019 O lateral Egídio Lançou uma música Que viralizou Qual é o nome Da música lançada Pelo Egídio? Piscininha, amor Olha aí, galera Certo 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 Qualquer dia Estamos aí Já dançou essa música Ou Tinga? Não, não Não É brincadeira Três acertos Já para o Tinga É Tá bem Certo Certo Uma pergunta para a Tinga O nosso convidado Aqui do Barba Cabelo e Bigode Complete o hino Até o final Nos gramados de Minas Gerais Tempo Gramados de Minas Gerais Feitos Até o final Como assim Entendi Vai Daí pra frente De Minas Gerais Você Cara, eu sei do refrão Eu sei muito do Do Quando chega a parte do hino Ali que Do Brasil Que entra o Cruzeiro, né É Cara, eu sou ruim de hino Não sei nem o hino do Inter Que é o time desde a infância Isso aí eu vou errar Canta aí pra nós Não, canta acerto Ele não sabe também não Ele não sabe Temos páginas Heroicas de Imortais Sabia do Imortais Cruzeiro Cruzeiro Querido Tão combatido Jamais É que o hino do Cruzeiro Tem quatro linhas Muito grande Muito grande Pra guardar O tamanho do clube Grande, né O hino Não muito Não muito Tem quatro estrofes só O clube é maior que o hino Três acertos e quatro erros para a Tinga Oitava pergunta para Paulo César Tinga Qual o nome da musa paraguaia da Copa de 2010 Que escondia o celular entre as petiola Tempo Não tem opção aí, cara, de nomes Ela O sobrenome é de um grande craque argentino do Boca Do Boca O sobrenome dela Alguma coisa, Riquelme É Mas qual o nome? Larissa Riquelme Olha aí, galera É, Tinga É, Tinga O hino É, Tinga O hino É isso aí O hino não grava, né É difícil te esquecer, realmente É difícil Não Não vamos comprometer O hino tinha que estar no coração Não tinha pessoa em outra Mas, Larissa Não vamos comprometer A vida pessoal do convidado Por favor Por favor Nona pergunta pro Tinga Em 2014 Tivemos o famoso Alemanha 7-1 para o Brasil aqui no Mineirão Porém, o Neymar não participou daquele jogo devido a uma lesão Qual o nome do jogador que tirou o Neymar da Copa? Não, isso aí, cara Não, isso aí também não Isso é fácil O jogo foi contra a Colômbia, né? Quem foi o jogo? Foi contra a Colômbia 6,6,8,6,6,7,6,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,8,8,8,8 Ajoelhada nas costas, né? Futebol, eu não lembro muito bem, é muito... Joelhada nas costas, criminosa, né? É, criminosa. Então, quatro acertos e cinco erros pro Tinga, não tá indo mal, não. Tá indo bem, tá indo mal, tá indo mal. Já empatou com o Diogo Medeiros aqui, ó. Se eu fizer agora, eu já... 50, né? É, é 50, 50. É a última agora? Última pergunta. Décima pergunta para a Tinga. Depois eu vou fazer uma pra vocês, posso? Pode, pode. Faz pro Serginho, faz pro Serginho. Ele gosta de coisa aqui. Tinga, é o seguinte. Abre aspas. O respeito voltou. Essa frase é atribuída a qual clube brasileiro? Respeito voltou. O respeito voltou. Cruzeiro? Não. Não, é? Respeito voltou. Nunca teve respeito. Mentira, brincando. Sempre, nunca cheguei. Respeito voltou. Ah, não sei. Chuta um time, chuta um time. Que você não gosta. Atlético? Não voltou também não, mas não é o Galo. É o Vasco da Gama. Quando virou safio, o povo ficou naquela. Boa, aspeito voltou. Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. Foi nada, mas... Você não foi mal não, viu, Tinga? Foi bem, né? Acertou quatro aqui no nosso quiz do Barba Cabelo do Ibadete. É difícil mesmo. É difícil. Na hora, assim, no calor, assim... O calor da emoção complica. Antes de eu ir embora, eu posso deixar a minha pergunta pra você. Por favor. Já, manda aí, já. Manda aí, manda aí, pô. Eu vou até soltar trilha aqui de tempo pra responder, vai. Eu te engatava no programa Barba Cabelo do Gode ou não? Eu não sei de nada, meu filho. Cheio aqui, nem lugar nenhum. Tô, Tô, em Tinga tava aí em 2013, 2014? Tinga tava, Tô, Tô. Mas já que você tá falando, isso é bom de geografia? Meu Deus. Já que é pra Tinga tá. Que isso, velho. Temos o ranking aí do nosso quiz, hein? Bora ver aqui, ó. A performance do Tinga, ele acertou quatro de dez perguntas. Cadê o ranking atualizado? Na lanterninha, o Henrique Muzi, o nosso Amenser, com apenas um acerto. Ali empatados em segundo lugar, Diogo Medeiros, o representante celeste lá do Cruzeiro Esportes, acertou quatro, o Ricardo Alencar também acertou quatro, Modric, ele mesmo. Tinga subiu ali no ranking, vamos dar essa moral pro Tinga, tá ali na vice-liderança, porque o Marcos Jeves do Bicagalo ainda está na primeira posição. Foi boa a performance do Tinga, senhoras e senhores. O hino ali me largava na cara do gol, hein? Você pensou na Larissa Riquelmo? Ah, esqueceu da história. Ele ficou lembrando, até lembrado do celular, qual era o modelo do celular. Você mudou a página, Tinga, você mudou a página. É, a página é Herói que Imortal, você esqueceu.